Olá pessoal eu sou Cláudio Mendes hoje nós vamos falar sobre a Chevrolet Trailblazer 2019 por dentro e por fora carros é o meu canal no YouTube tem como objetivo principal mostrar os veículos por dentro e por fora com o máximo de detalhe possível inscreva-se em meu canal vá nessa parte onde está escrito inscreva-se clique inscreva-se em meu canal para gente está falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade a Chevrolet Trailblazer 2019 chega em duas versões LTZ com motor 3.6 a gasolina e LTZ diesel com motor 2.8 e pode ser comprada nas cores vermelho Edible, branco Summit, preto ouro negro, cinza grafite, prata ou vermelho Schilling A Chevrolet Trailblazer 2019 chega com duas opções de motores, um 3.6 a gasolina e o 2.8 a diesel Este motor 3.6 é um V6 a gasolina com 279 cavalos de potência e 35,7 kgfm de torque faz em média 6,6 km por litro na cidade e 8,6 na estrada acelera de 0 a 100 em 7,6 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora já o motor 2.8 é um turbo diesel com 200 cavalos de potência e 51 kgfm de torque Este motor faz em média 8,4 km por litro na cidade e 10,5 na estrada acelera de 0 a 100 em 10,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 180 km por hora As medidas da Chevrolet Trailblazer 2019 são Comprimento 4,88 m entre eixos 2,84 m largura 1,90 m altura 1,84 m tem um tanque de combustível para 76 litros e a capacidade do porta-malas é de 235 litros para 7 lugares Quando a terceira fileira do banco estiver rebatida é de 878 litros e quando as duas fileiras de banco estiverem rebatidas é de 1.830 litros Vem com direção tipo caixa de direção elétrica por correia Rodas de 18 polegadas Tração 4x4 Freios a disco nas 4 rodas Transmissão automática de 6 velocidades Principais itens de série da Chevrolet Trailblazer 2019 versão LTZ 2.8 diesel são Airbags duplo lateral e de cortina que cobre as três fileiras de bancos Alarme antifurto Alerta de colisão frontal Alerta de saída de faixa Alerta de movimentação traseiro Em marcha ré Aviso sonoro de cinto de segurança Cinto de segurança de três pontos laterais De três pontos para a terceira fileira Cinto de segurança traseiro laterais E cinto central de três pontos retráteis Controle de tração Controle de estabilidade Farol de neblina dianteiro Lanterna de neblina Luz de condição diurna Alerta de pressão de pneus Protetor de cárter Regulagem de altura dos faróis Seletor eletrônico de tração 4x2, 4x4 e reduzida Alerta de ponto cego Sistema de freios ABS e EBD IPBA Sistema de imobilização do motor Trava da coluna de direção Alavanca de freio de mão Com detalhes cromado Aplique de alumínio escovado fosco No interior das portas dianteiras Aplique decorativo cromado No painel de instrumento Capa de proteção do motor Estribos laterais Faróis com refletor Frisos cromados na parte superior das portas Grade frontal na cor do veículo Com detalhes cromados Luz em LED Maçanetas externas na cor do veículo Com detalhes cromado Maçanetas internas cromadas Manopa da alavanca de câmbio Com detalhes cromados Maldura do farol de neblina na cor preta Raque de teto Volante com revestimento premium Abertura da tampa de combustível Por acionamento interno Ascendimento automático dos faróis Alça de acesso na coluna dianteira Motorista e passageiro Alça traseira de teto Ar-condicionado traseiro Com controle de intensidade E difusores no teto E controle automático de temperatura Sistema de partida em aclive Rio Start Assistant Caixa organizadora no porta-malas Chave reserva tipo canivete dobrável Cobertura do porta-malas Coluna direção com regulagem de altura Computador de bordo Console central entre os bancos Controle de velocidade de cruzeiro Controle de velocidade em declive Descansa braço traseiro Desembaçador elétrico dos vidros Espelho retrovisor interno eletrocrômico Espelho retrovisor externo elétrico Com luz indicadora de direção Integrado Comandos e rebatimento elétrico Limpador e lavador elétrico do vidro traseiro Luz de cortesia no porta-luvas Luz de leitura dianteira e traseira Porta-óculos no console de teto Porta-revistas Sensor de chuva Com ajuste automático de intensidade Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro Sistema de partida do motor com controle remoto Sombreia do motorista e passageiro Com espelho e cobertura e iluminação Tomada de 12V Frontal e nos bancos traseiros Trava elétrica das portas Com acionamento na chave Vidros elétricos Com acionamento por um toque e antes magamento Acabamento interno em dois tons Antena no teto Sistema premium de áudio com 5 alto-falantes e 2 tweeter Câmera de ré Controle do sistema de som, bluetooth e comando de controle de velocidade de cruzeiro no volante Chevrolet MyLink com tela LCD sensível ao toque de 8 polegadas Navegador integrado com smartphone através do Android Auto e Apple CarPlayer Rádio AM FM USB auxiliar em conexão bluetooth para celular e configurações do veículo Bancos da segunda fileira bipartido e rebatível com assoalho plano Bancos da terceira fileira rebatível com assoalho plano Banco do motorista com regulagem elétrica de altura, distância e inclinação do encosto E com revestimento premium A Chevrolet Trailblazer 2019 com motor 3.6 a gasolina sai a partir de R$ 181.090 Já a versão com motor 2.8 diesel sai a partir de R$ 216.690 Então é isso aí pessoal, eu quero ouvir a sua opinião a respeito da Chevrolet Trailblazer 2019 A sua opinião é muito importante para o nosso canal Escreve embaixo nos comentários o que você acha desta Chevrolet Eu vou deixar aqui mais 4 vídeos no meu canal para vocês darem uma olhada É só clicar no vídeo e assistir Se você gostou desse vídeo, dá uma compartilhada Inscreva-se em meu canal, dá uma curtida aí no YouTube, ok? A gente vai estar falando sobre veículos de várias marcas e vários modelos com muita variedade Obrigadão!